Hello! Olha eu aqui de novo, aproveitando pra fazer mais um vídeo, porque eu quero fazer um monte de vídeos que daqui a pouco eu tô voltando pro Brasil e eu vou ficar um tempinho sem postar nada. Eu acho que eu vou ficar um pouco cansada, né? Porque Valentina vai ter os probleminhas dela pra dormir, como ela tá tendo aqui, ainda não se adaptou e daqui a pouco eu tô voltando e aí ela tem que se readaptar a um outro horário. Enfim, vou fazer logo o vídeo e vou parar de falar. Esse vídeo era pra ser um unboxing, como o outro que eu já fiz, da Beauty Neto Coreia. Porque eu amo esse site e eu vou continuar comprando nele, porque eu simplesmente tô apaixonada. Entrega super rápida, frete grátis, brindes, muito, muito samples. Samples, amostrinhas, muitas amostrinhas. Enfim, a Valentina tá aqui me olhando hoje, tá gente? Vou falar rapidinho, tá? Eu comprei bastante coisa dessa vez e eu quero mostrar pra vocês. Eu não consegui me conter e abrir a caixa antes, mas vamos lá. Vou mostrar produtos, embalagens e os samples que eu ganhei. Comprei esses três produtinhos da Tony Moly, que são os três passos. Esses ovinhos. Eu comprei o Silk Smooth Balm. Eu tô usando ele agora. Gente, muito siliconado. Maravilhoso, ó. Muito bom mesmo. Ele tapa poro. É um negócio assim, quase com uma massa corrida. Mas é leve, levíssimo. Então ele não deixa você com aquela cake face, né? Com aquela cara toda panquecada. Não fica feio. Ele é muito bom mesmo. A embalagem é muito fofinha, mas infelizmente eu vou ter que jogar fora. E o ovo dourado, eu amei, né? Amei esse ovo dourado. Tô me sentindo a própria galinha dos ovos de ouro. E esse aqui é o Tightening Cooling Pack, que é uma máscara geladinha. É muito estranha a textura dessa máscara. É como se fosse uma mousse airada, sabe? Eu ainda não usei. Eu recebi as caixas ontem, então não deu tempo para me desarmar. E esse aqui é o Blackhead Steam Balm, que é um esfoliante. Que esquenta. Tem cheirinho de limão, uma delícia. Ele é transparente e tem uns granuluzinhos dentro. Não vai dar para ver. Tem umas bolinhas amarelas. Tudo bem, gatinha? Ela tá me lindo. Ela tá adorando, tá achando que tava na novela. Eu amei, gente, essas embalagens. São da Tony Moly. Eu vou colocar o preço aqui embaixo, que eu não lembro mais, tá? Mas eu comprei... Foi o pack. Vieram os três com um preço especial. Parece que cada um tava 9 dólares. Daí eu comprei os três e veio com um preço legal. Acho que foi 22 e pouquinho. Uma coisa assim. Tá. Comprei isso. Comprei o Wonder Water. Não abri ainda. Não sei não abri ainda. Vou deixar lacrada, porque eu vou levar pro Brasil e eu não quero estragar. Não quero que abra. Isso aqui é um creme hidratante, mas ele é um creme gel. E lá no site, dizem que ele pode ser usado pra várias coisas. Até no cabelo. Tá? Então eu vou tentar usar. Dizem que tem... Dizem que tem... É oil free. Que não deixa a pele oleosa. Que tem leite do Alaska. Eu comprei porque eu precisava de um bom hidratante. Eu não gosto de hidratante muito gorduroso. Tenho um pouco de nojo. Então eu comprei esse Wonder Water. É uma embalagem de 300ml. Bem grandona. E foi baratinho isso aqui. Ótimo. Outra coisa que eu comprei. Eu tô meio que viciadinho nesses produtos de snail. Né? De caracol. Descargo. Sei lá o que. Então eu achei essa aqui da Tony Moly de 300ml. Igual a Wonder Water. Que também é da Tony Moly. Ok? E eu achei legal. Porque é um gel. 92% se eu não me engano. 90% de gel. De gel filtrado. Dessa secreção. Do escargot. Do caracol. E 300ml é bastante coisa. Eu achei bem legal. Tem... Tem extratos naturais na forma. É isso mesmo. 90% da secreção. Não tem... Parabéns. Mineral Oil. Não tem essas coisas ruins. E pô. É uma embalagem super grande. Isso aqui dura muito. Eu tenho o All in One da Meadzone. E até agora eu tenho. Tô usando há mais de um mês e meio. Tá na metade ainda. Então isso aqui vai durar muito. Eu não vou passar só no rosto. Eu vou aplicar no corpo também. Porque isso aqui é muito bom. Comprei um presentinho pra minha mãe. Que foi esse Aging Care Forming Solution S Venom. Que é o Wrinkle Tox Cream. Isso aqui é um creme de veneno de cobra. Na verdade, na verdade, tá escrito aqui que é um creme que tem um mix de um peptídeo concentrado, altamente concentrado, que tem... Que é similar, que é molecularmente similar à estrutura do veneno de cobra. Então eu não sei se isso aqui é uma coisa sintética. Tá meio que óbvio aqui, mas eu que sou meio tapada mesmo. Isso aqui parece ser... Parece ser um peptídeo similar, estruturalmente falando, ao veneno de cobra. Não é realmente veneno de cobra. Mas é um creme da Meadzone. Eu não vou abrir, porque eu vou dar de presente pra ela. Pra rugas de expressão. Tá bom? Esse aqui também teve um preço bem legal. Vou colocar aqui embaixo. Isso foi a primeira caixa. Gente, aqui na Suécia, isso chegou em sete dias, tá? Uma caixa chegou em sete dias, a outra chegou... Uma caixa chegou em seis dias, a outra chegou em sete dias. E aqui a gente tem uma coisa legal. Aqui perto de casa tem um correio. E o correio, ele é dentro de um mercadinho. Então o mercadinho fica aberto até dez horas da noite. Se você quiser buscar sua caixa dez horas da noite, você pode. Porque tem coisa que não chega em casa, como caixa. Caixa grande e coisa assim. Por exemplo, o proprietário da casa é o meu namorido. Então, veio no meu nome. Aí, pra ser mais seguro, eles pedem pra gente ir até o correio. Então, é pertinho aqui de casa. Dentro do mercado, a gente vai num caixa especial. E dá o tracking number, que é o número de rastreio. E recebe a caixa, tá bom? Comprei de novo o Baby Silk Fruit. Porque isso aqui é muito bom, esse peeling. É maravilhoso. E porque assim que eu terminei de tirar toda a pele morta dos meus pés, eu comprei uma sapatilha nova. E ela acabou com o meu pé. Deixou o meu pé cheio de bolha. E agora eu tô cheia de marca no pé de novo. Portanto, daqui uns tempinhos eu vou ter que usar de novo. Pra tirar todas essas marcas fez. Os pés ficam muito sensíveis, cara. E eu fui bater perna na rua com uma sapatilha nova que eu nunca tinha usado. Daí encheu de bolha. Vou usar de novo o Baby Silk Fruit. Que é um peeling pros pés, tá? Comprei... Eu queria um... Um clean... Um cleanzinho. Eu queria um sabão pra alugar o rosto. Mas uma coisa que fosse boa, muito barata e com uma embalagem grande. E eu achei esse Herb Day 365. Que é de... Da The Face Shop. Ele é... Ah, tá. O Baby Silk Fruit é da Rolica Rolica, ok? Esse face wash aqui, ele é de pêssego. É da The Face Shop. Ele tem uma embalagem bem grandona até. Eu acho que isso aqui vai durar pra caramba. Tem 170ml. Cara, isso aqui eu acho que foi menos de 10 dólares. E esses produtos coreanos, eles são maravilhosos. Porque eles têm realmente vários extratos naturais. Esse aqui tem extrato de pêssego mesmo. Não é pêssego, nome, pêssego, cheiro de pêssego. Tem extrato de pêssego. E tem vários outros extratos. Então eu sei que isso aqui vai cuidar da minha pele. E eu queria alguma coisa bem suave. Porque eu comprei um de acerola. Quem viu meu outro vídeo, sabe? Quem não viu, vou colocar o vídeo aqui embaixo. Eu comprei um de acerola e ele é forte pra caramba. É assim, eu uso ele pra... Quando eu uso maquiagem. Pra tirar a maquiagem. Porque deixa a pele... Super ressecada, sabe? E esse aqui já é mais suavezinho. Então eu resolvi comprar esse de pêssego. Comprei... O Wonder Pore. Esse toner. Toner. Gente, a embalagem é tão linda que não dá vontade de jogar fora. Mas eu vou tirar todas as embalagens antes de ir pro Brasil. Quero botar tudo na mala sem embalagem. A embalagem é linda. Uma gracinha, dá vontade de... Sei lá, cara. Eles têm tanto cuidado, sabe? Muito linda. Comprei esse Wonder Pore. Que é um freshener. É um toner, né? É 10 em 1. Ele serve pra várias coisas. Essa embalagem é de 250ml. Eu não quis comprar de 500ml. Porque eu achei que era muito grande. E tem um cheirinho de toner. Normal. Essa embalagem aqui é a que deixa... Que deixa cair fácil. Mas a de 500ml é uma que você pressiona assim com um algodãozinho. Tipo aquelas de embalagem de acetona. Que manicure tem. Você pressiona assim com um algodãozinho. E já molha. Essa aqui não. Você tem que virar a embalagem. Tá? Vou tentar esse toner aqui. Eu espero que seja bom. Eu queria comprar um sabão. Um toner. E um bom hidratante. E um adiugas. Então eu acabei comprando tudo isso. Tá? Esse é o toner. E esse Wonder Pore é da Etude House. Comprei um... Removedor de maquiagem. Esse batom me dá muito trabalho pra tirar. Então eu comprei um bom removedor de maquiagem. A prova d'água. Esse aqui é pra olhos. E lips. Tá? Olhos e boca. E é oil free. É da Secret Keys. Foi super baratinho. Esse foi um dos motivos pra eu comprar. Porque eu queria fazer... Comprar bastante coisa. Mas gastar pouco. Então eu comprei isso aqui porque era o mais baratinho. Porque prometi tirar a maquiagem a prova d'água. Comprei um... Snail Beehive Content Lotion. Da Benton. Ele é um... É uma loção. E ele tem vários ativos legais dentro. Tem a secreção do escargot. Tem óleo de argã. Tem... Ai, tem muita coisa, cara. Aqui dentro. Muita coisa. E... Já falaram... Já ouvi falar em algumas resenhas. Que... Essa marca tinha algumas impurezas dentro. Que foram encontradas algumas impurezas. Mas eu vi também vídeos de gente que falou que nunca teve problemas. Então eu resolvi provar. Porque eu achei muito interessante a formulação desse produto. Acho que vai ser bom pra mim. Então eu comprei uma loçãozinha. Então deve ser levinho. A embalagem é grande. 150ml. O preço foi muito bom. Enfim... Vou testar. Tá bom? Depois eu conto pra vocês no Instagram. Ou então lá no Facebook. Comprei... Isso aqui é o que mais me animou. Né? Ah! Essa é a embalagem do Snail Beehive Content Lotion. Da Benton. Esse que eu acabei de mostrar. É uma embalagem de papelão. É um esfoliante. Com ouro na fórmula. Ele é pra clarear e pra deixar a pele macia. Tá? Ele é branquinho assim. Daí você vai esfregando ele na pele. E você vai vendo que os granuluzinhos eles vão aumentando. A pele morta vai saindo. A sujeirinha da pele morta vai saindo. E depois a pele fica bem macia. Ó. Dá pra ver aí? Que tem uns granuluzinhos assim. Então. Eu já tô perdendo a luz aqui no ambiente. Como vocês conseguem ver. Eu já tô meio que no escuro. São quase 3 horas da tarde. Aqui 4 horas já tá começando a anoitecer. Então eu vou falar bem rapidinho pra o vídeo não ficar muito comprido. E pra eu aproveitar essa luz. Então eu comprei esse esfoliante também. Ainda não usei. Tô doida pra usar. Tem um cheirinho gostoso. E parece ser bom. E tem ouro mesmo na fórmula, tá? Tá escrito nos ingredientes. Bem pouquinho, mas tem. E eu ganhei de brinde esse Banila Coal Clean It Zero. Eu ganhei dois. Um eu vou disponibilizar pra sorteio. Já falei do sorteio. Aqui embaixo tem um link pra vocês entenderem tudo. Se vocês quiserem participar. Ganhei também um Tony Tint da Tony Moly. Que eu também vou disponibilizar pra sorteio. Eu já tenho um. Vou dar o outro que eu ganhei de brinde. Mais brinde. Veio esse Pandas Dream. Que é um eye patch. Que é pra você colocar nos olhos assim. Ficar 20 minutinhos. Eu não sei se é pra clarear. Ou se é só pra descansar a área dos olhos. Enfim. Mas eu ganhei esse eye patch da Tony Moly. E muitas, muitas, muitas samples. Muitas amostrinhas. Ganhei essa da Etude House. Essa da Tony Moly. O creminho de avocado desse aqui. I'm Real. Da Tony Moly. Maravilhoso. Usei a amostrinha e adorei. Ganhei uma Sleeping Pack da Tony Moly. A maioria foi Tony Moly. Etude House Age Defense. Que é um creme pra rugas nos olhos. Ganhei várias coisas. Na outra caixa também vieram as mesmas amostrinhas. Tá bom? Então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo. Me desculpem. Mas eu queria mostrar tudo pra vocês. Eu adoro comprar nesse site. Vou colocar as informações aqui embaixo. Preço. É super confiável comprar. Eu comprei uma caixa no Brasil. Que custou 60 dólares. Eu ganhei 10 dólares de desconto. Parece que quanto mais você compra. Mais desconto você ganha. Não fui taxada no Brasil. Chegou em 32 dias. Total. 32 dias. Muito rápido. Então eu amo esse site. Eu vou continuar comprando no BeautyNetCorea.com Muito obrigada. Um beijão pra vocês. Obrigada por assistirem. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Pra me ajudar a divulgar. Favorito o vídeo. E inscreva-se no meu canal. Aqui em cima. Em algum lugar. Você clica na minha foto. E se inscreve. Mua. Tchau. 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 Obrigado.